Então, o item 11, processo 48.500, 61.64.2012.88, recurso administrativo interposto pela empresa Monel Monjolinho Energetica S.A., em face do AI-103 de 2012 da SFF, que aplicou a penalidade de multa para haver a recorrente realizada pela segurança de controle do societário direto, sem prévia anuência da ANEL. Diretor relator, doutor André Pepitone. Em 11 de novembro de 2010, a SFF recepcionou o documento por meio do qual a concessionária Monel Monjolinho submeteu o pedido de homologação da transferência de seu controle societário direto, detido anteriormente pela SEVIX Energias para DESINVIX Renováveis, mediante incorporação realizada em 30 de setembro de 2010. Em 4 de outubro de 2012, por meio do autoinfração nº 103, lavrado contra a Monel, A SFF aplicou multa de R$ 30.106,00, em razão de transferência de controle societário direto, sem prévia anuência da agência. A tabela a seguir apresenta a não conformidade considerada no auto de infração. Então, é apenas uma não conformidade. O dispositivo normativo violado foi a cláusula 13ª do contrato de concessão, uma multa de penalidade do Grupo 4 e o valor da penalidade aplicada R$ 30.106,00. Por meio de recurso protocolado nessa agência em 22 de outubro de 2012, a Monel requereu, alternativamente e nessa ordem, o cancelamento da multa, a sua conversão em advertência ou sua eventual redução sob a alegação de que a alteração teve como objeto apenas sociedades da cadeia intermediária do Grupo Econômico, não havendo modificação na companhia controladora de toda a cadeia, que a Anel reconheceu expressamente a possibilidade de alteração com a edição da resolução homologatória R$ 1117,00, de 2011, logo não houve qualquer consequência maléfica decorrente da alteração de controle societário, e por fim alegou à empresa que a conversão da penalidade de multa em advertência é ato vinculado. Em 18 de dezembro de 2012, o Superintendente de Fiscalização Econômico-Financeira, em juízo de reconsideração, manteve a multa estabelecida no AI-103-2012 em sua integralidade ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria não foi consultada nesse processo, mas se vê aqui que a materialidade da conduta está caracterizada, até porque o próprio agente reconhece que houve a alteração, e aqui é causa de alteração de controle societário indireto, sem a anuência prévia da ANEL, não há falar em ausência de prejuízo, porque isso é uma infração de mera conduta, então nesse caso a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do auto de infração lavrado pela SFF. Conheço do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução normativa 63, e em relação à não conformidade N1, única apontada pela área técnica, não prospera a tese de que não houve somente alterações em sociedades na cadeia intermediária do grupo econômico. Deprende-se da documentação juntada aos autos, senhores diretores, que houve transferência do controle direto da Monell, da SEVIX para a DESENVIX em 30 de setembro de 2010, portanto em data anterior à formalização da anuência concedida pela agência, que ocorreu por meio da resolução homologatória 1117, ato de março de 2011. A SEVIX, que inicialmente detinha 100% das ações representativas do capital social da Monell, foi incorporada pela DESENVIX, para a qual foram transferidas todos os ativos e passivos daquela, inclusive a participação na concessionária. Como a DESENVIX é pessoa jurídica distinta da titular inicial das ações, resta caracterizada a modificação do controle societário direto da Monell. Conforme assinalado no juízo de reconsideração exalado pela SCFF, o simples fato de a reestruturação societária ter sido perpetrada dentro do âmbito do grupo econômico não afasta a necessidade de solicitação de anuência prévia do órgão regulador. Também não prospera a alegação de inexistência de danos ou prejuízo às partes envolvidas, uma vez que a infração imputada recorrente é de mera conduta, ou seja, não exige a ocorrência de resultado danoso para a consumação do ilícito. Em relação às infrações de mera conduta, a Procuradoria-Geral Daniel assinalou em processo análogo que o desvalor jurídico aqui está na própria conduta e no risco que ela cria para a lesão do bem jurídico. A efetiva ocorrência da lesão não é, no entanto, elementar da norma tipificadora. Por restar inquestionável a materialidade do ilícito administrativo preceituado no artigo 7, inciso 9 da resolução 63, a penalidade deve ser mantida e quanto ao pedido de conversão de penalidade de multa em advertência, a SFF assinalou em juízo de reconsideração que a ausência de anuência prévia à alteração de controle societário guarda alto poder ofensivo, pois cessei o direito da fiscalização de analisar previamente cada operação e avaliar eventuais riscos, prevenindo a concretização de efeitos lesivos ao serviço público prestado, razão pela qual, nos termos do artigo 8º da 6ª, o pleito não deve ser deferido. Analisados os autos, conclui-se que o quanto da multa foram valorados todos os dados pertinentes, não deixando de se considerar os argumentos da concessionária, tendo-se, portanto, intersealidade na motivação e fixação da multa administrativa. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.61.64.2012, dígito 88, voto por conhecer do recurso que foi apresentado pela Monel Mojolinho, para no mérito negar o imprevimento e manter a multa aplicada pela SFF no valor de R$ 30.106, valor esse que deve ser recolhido conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, dígito por conhecer do recurso administrativo, interposto pela Monel Mojolinho, a energética limitada, em faça a ultrapassão 103.012, levada pela SFF, para no mérito negar o imprevimento, mantendo a multa valor de R$ 30.106,44. R$ 0,146.